Agora vamos saber o que virou notícia? Olha só, a notícia que está super comentada é que o ator Stênio Garcia, infelizmente, né? O Stênio tem 91 anos e foi internado no sábado agora com um quadro de septicemia aguda, que é uma infecção causada por uma bactéria. O ator, após a medicação, ele apresentou melhoras e segue estável no hospital, né? A gente torce aqui para que o Stênio Garcia se recupere logo. Bom, a esposa dele, inclusive, estavam perguntando se ela sabia a causa, o que é que ele tinha e tal, ela não declarou, ela falou que ele estava com forte dores nas pernas e nas costas, foi internado, ele está com uma bactéria, já tomou antibiótico, apresentou melhoras e a gente torce e vamos orar, rezar, meditar para que ele fique bem, tá?